Vindo da Itália E consagrou-se pelo Santo Espírito Por amor a Cristo ele deixou irmãos e paz E foi chamado a semear justiça, esperança e vida Sendo a Deus fiel E assim chegava em terras brasileiras Nosso companheiro Padre Ezequiel Nós bendizemos ao Senhor da vida Pela vida nova, fruto da missão Teu sangue amigo se tornou Semente que vai produzir pra nós libertação O seu olhar pairou por sobre os pobres Os injustiçados, mesas do patrão Povos sem terra e sem lugar na terra E povos indígenas sem o próprio chão Ele sentia desse povo angústia E era Deus falando ao seu coração E em pouco tempo E em pouco tempo aquele comboniano Se tornou dos pobres companheiro e irmão Nós bendizemos ao Senhor da vida Pela vida nova, fruto da missão Teu sangue amigo se tornou Teu sangue amigo se tornou Pela vida nova, fruto da missão E a voz do Padre E a voz do Padre incomodou os grandes Que não suportaram sua profecia E interromperam sua missão Quando retornava pelo meio-dia Nós bendizemos ao Senhor da vida Pela vida nova, fruto da missão Teu sangue amigo se tornou Semente que vai produzir pra nós libertação Nossa diocese então foi batizada Com o sangue jovem como o de Jesus Porque os grandes latifundiários Sempre vão querer as trevas, não a luz Quer dizer que é o teu sangue revigora Nossa luta agora vai ressuscitar Os maus quiseram calar tua voz Mas o grito pela vida ninguém faz calar Nós bendizemos ao Senhor da vida Pela vida nova, fruto da missão Teu sangue amigo se tornou Semente que vai produzir pra nós libertação Teu sangue me E aí